A atividade será ministrada pela médica Camila Campos. A entrada será franca e o encontro começa a partir das 7 horas da noite no auditório do hospital, que fica localizado no terceiro andar do prédio. O objetivo é fomentar uma troca de experiências entre os profissionais envolvidos e os pacientes que já se submeteram ou têm a vontade de se submeter à cirurgia. Estarão presentes três cirurgiões, uma psicóloga e uma fisioterapeuta. A equipe multiprofissional da cirurgia da obesidade já realizou aproximadamente 800 procedimentos de redução de estômago e até pessoas de outras cidades do estado têm procurado serviço no Hospital da Cidade Azul.